Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo do nosso canal de rotina. Hoje é uma quarta-feira, gente, já são três horas da tarde e eu vim começar o vídeo com vocês, né? Esse vídeo vai ser um vlog de dois dias, porque eu não vou conseguir, gente, terminar bastante coisa hoje. Então, não tem porquê eu fazer um vídeo picado, né, pra vocês. E até porque, gente, hoje é dia 20, né? E foi dia 20 que eu combinei, né, de tá entregando aqui essas peças. Aí a menina tinha comentado comigo, eu até falei, né, com vocês, que ela falou que eu entregando até dia 22, né, tava bom. Só que como ela não sabia, né, que eu tinha ficado doente e tal, hoje de manhã eu resolvi mandar mensagem pra ela. Falei, olha, eu não consegui realmente terminar, tá? Mas no máximo sexta-feira eu entrego. E aí ela me respondeu, beleza, mas a cliente vai vir pra cá amanhã, à tarde. Daí se você conseguir entregar, ela já leva, né? Terminar, ela já leva. Aí eu fiquei com medinho, gente. Aí eu tinha um monte de coisa pra fazer, né? Daí eu fui cortar o cabelo, eu ganhei um pedação de carne de porco do meu sogro, né, fui mexer e tudo. E aí consegui, gente, guardar todas as minhas coisas, já limpei aqui a casa, já tá tudo cheirosinho. E aí agora, como vocês dizem o pessoal, né, eu vou sentar ali pra terminar essas peças aqui. Não tá difícil, tá, gente? Daquele dia que eu falei pra vocês, ó, eu passei o marrom em todos, né? Porque, ó, vem essa carreira, vem o amarelo, né? Olha que lindo, gente. Vem o amarelo e daí depois vem pegadinho por trás aqui o marrom, né? E assim depois vem o final aqui desse bico mais comprido. Até aqui, gente, ó, eu vou abrir um pouquinho pra vocês verem, o tapete tá bem mole. Eu pensei, meu Deus, esse tapete não vai acertar esse bico. Embora que eu, toda vez que eu faço russo, eu deixo ele assim, meio mole, pra acertar aqui nos picô, ó. E aí ele firmou, graças a Deus, porque eu tava com um pouquinho de receio. Mas ficou lindo, gente, ficou perfeito aqui esse tapete, tá? Esse daqui agora, então, eu tenho que fazer o picô de um pequeno amarelo, né? E da passadeira. Eu já fiz um pequeno, porque eu fiquei com medo, né, de não bater alguma coisa, de o bico não dar certo. Daí eu pensei assim, não, eu vou fazer um pequeno pra ver se ele vai assentar. E tá bem certinho, tá, gente? Ó, ficou bem quadradinho aqui, porque ele tinha ficado uma peça mole. Acho que até comentei com vocês, né, que ele ia acabar se ajeitando. E eu fiquei com medo dele nem ficar retangular. Ó a ideia, né? E ó, pra vocês verem, ó. Ficou certinho, ficou maravilhoso. Gente, não tem aula dessa peça, tá? Eu ia fazer aqui no meio com aquele pontinho cruzado, tá bom? Só que aí ia demorar muito. E aí eu resolvi, né, que perguntei pra cliente, não sei se vocês viram nos primeiros vídeos. Eu perguntei pra ela e ela falou que eu podia estar trocando aqui esse entremeio aqui, ó. O bico é um bico russo. Quando eu finalizar, eu venho falando pra vocês mais ou menos como que eu fiz, tá? É, porque agora, assim, se eu explicar no meio do vlog, vocês não vão entender. Mas eu vou ver se eu consigo fazer, se dá tempo, né, de fazer um vlog pouquinho, né, detalhado aqui dessa peça, tá bom? Aí aqui agora, gente, nesse daqui, ó, que é o pequeno, vai uma aplicação de um lado de girassol, né? Que o miolo aqui é marrom, né, é o restante do marrom. Gente, olha de 1,8 quilos o tantinho que sobrou. Nossa, gastou pra caramba, retangular gasta mesmo, né? E aí, ó, a florzinha eu vou fazer com esse amarelo aqui da Baby, tá? Que é o que eu tenho fechado. Então, vai ser uma flor, cada lado, do pequeno, e da passadeira, uma também pra cada lado, né? Esse aqui é um só, perdão, no retangular é uma flor. E na passadeira são um pra cada ponta. E eu vou usar o verde gramado, né, que é a cor que eu tenho que mais destaca aqui. Como eu falei pra vocês, eu tô evitando de ficar comprando muitas cores, né, de verde. Dessas outras corzinhas aqui, gente, todas são lindinhas, né? Mas o verde da Barroco, ele dá um destaque muito grande nas peças, né? E aí, então, eu... O que eu tenho mais forte aqui no momento é esse, né? E depois eu tenho folha de louro, que acaba sendo uma cor que não combina com a peça, né? Com a cor aqui do girassol. Então, eu vou usar essas duas aqui, o miolinho vai ser naquela cor lá mesmo. Então, esse aqui tem dois bicos pra fazer e as flores, e aplicar ainda as flores, né, gente? Esse daqui tá do mesmo jeito ainda. Só que esse aqui vai acabar sendo um pouco mais fácil, porque as aplicações que eu vou fazer aqui, eu já saí de cabeça, né? Então, é só pegar e fazer como se diz, né? Eu só tenho que pegar o meu pink, que ele tá cheio ainda, um big cone. Trazer ele pra baixo, que vai dar, né, um pouco mais de volume pra mim tá pegando ele ali pra fazer. Mas, gente, tô bem satisfeita, tá? Hoje eu quero adiantar bastante, pelo menos deixar as aplicações prontas, né? Fazer os bicos, né? Dois bicos, porque agora é rapidinho, gente. Depois que a gente acerta o ponto, que a gente entende o que que tem que fazer assim, ó, é rapidinho, né? E aí, então, só tem que passar aqui e já vou começar as aplicações. Aqui, né, como eu falei pra vocês no outro vídeo. É só uma aplicação única, né? E essa aqui que vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem botão e folhinhas. E mais umas florzinhas também. Mas aqui, esse aqui, eu acho que por mais que ainda falte mais, vai ser mais rápido ainda a finalização dele, né? Mas, glória a Deus por isso, começamos mais um dia aqui no ateliê, né? Essas são as duas últimas encomendas do ano. Aquela outra de... De... Da capa? Que eu comentei com vocês, né? Que eu tenho que fazer uma tampa de vaso do tapete de coração, aquele Aline. A cliente falou que pode ser em janeiro, né? Que até ela não conseguiu me pagar ainda um. Eu fui lá no mercado, tava cheio de gente. Ela falou, não, deixa pra janeiro, que daí eu já pago... Essa de janeiro, já pago outro. Como eu falei pra vocês, né? Aqui tem dessas. E a gente tem que ter, né? Uma jogada aí pra poder sobreviver, né? Com a maneira que o pessoal trabalha aqui, né? Por isso que um dos focos aí do vídeo que caiu ontem pra vocês foi alcançar a venda pela internet, né? Porque essa confiança que o cliente tem na gente já de muitos anos é bom, tá, gente? Eu não reclamo, não. Nesse caso dessa cliente... Olha que lindeza, gente. No caso dessa cliente, eu sei que ela vai me pagar, né? Mas como eu falei pra vocês, aqui é tudo meio na barganha, assim, sabe? Aí acaba que a gente fica, assim, um pouco frustrado, um pouco decepcionado. Não sei, não sei explicar bem. Mas é um dos focos meus de tentar vender pra fora. Eu conversei ontem com vocês. É isso, né? Mas vamos lá. A capinha, então, vai ficar pra janeiro. Então, essas aqui são as duas últimas deste ano. Glória a Deus! Tá tão corrido, gente, que eu nem consegui fazer o sorteio lá no meu grupo ainda. Tô bem melhor, graças a Deus. Glória a Deus! Acho que hoje dá até pra mim usar meu óculos, que ainda não tô conseguindo usar, não. Que ainda dói um pouquinho a orelha. Mas já tô bem melhor. E aos poucos a gente vai ajeitando aí o que falta, né? Então, bora lá trabalhar daqui a pouco, né? Eu volto aqui com vocês, vejo se eu adiantei mais alguma coisa. Mostro alguma coisinha pronta aí pra vocês. O que nós estamos fazendo nesse trabalho? Que era esse chave, tô esse chave, o que eu sou mais solitário. Mas vocês fazem com a gente, beleza? Então, é gente, que eu acho que a gente tem que falar muito, né? Então, é um ponto, então, depois eu vou falar um pouco aqui, 06,1, 1,2, 3,0,1. O valor diferente, que se a valoriza, 10,2, 3,4,3, 4,1, E aí 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 Então aqui gente Eu terminei o bico Ficou bem certinho O tapete assentou Como diz o povo Aí ficou filé Agora vamos para as aplicações Agora eu vou assistir a aula Da florzinha Vou fazer uma As cores estão lá no quarto Eu vim aqui para a sala Está ali a passadeira bonitona Está lá a dona Carol No novembro Ó gente Estou atrasada No dezembro vermelho Com as amigas Já vi o vídeo da Priscila hoje Da Ju Estamos aí rodando as amigas Enquanto estamos aqui na sala Muitos vídeos Não estou conseguindo comentar Mas sempre estou deixando ali Uma emoji Alguma coisinha assim Porque é importante Movimentar o vídeo das amigas Mas aquele comentário grande Gente Não estou conseguindo Deixar É mais complicadinho Ó gente Está pegando a luz ali Da janela Janela Ventilador Porque está muito quente Mas olha gente Que coisa mais linda Que está ficando Que ainda falta A aplicação aqui ainda Mas olha só gente Que perfeição Que está aqui Esta peça Agora vamos lá Para as aplicações Está cedo ainda Meu esposo está chegando Seis E hoje ainda vai buscar Uma caminhoneta Parece que ele falou Então eu acho que Lá por umas sete Ele chega Quero adiantar bastante As aplicações Na parte da manhã Só para eu colar Minha sobrinha ligou Aí Diz que amanhã Vai deixar os bebezinhos Aqui Que ela vai ter que trabalhar Então eu quero ver Se eu adianto O máximo possível Hoje Né Para amanhã Eu não ter que ficar Tardando para fazer Né Então Bora lá Ventinho na cuca E vamos trabalhar Gente Voltando aqui Para finalizar com vocês Ó Já fiz aqui as florzinhas Terminei os dois bicos Meu outro celular Não está aqui Mas agora são Seis e quarenta Da tarde Aí eu vi Que o meu esposo Estava vindo embora Falei Não Eu vou finalizar O dia de hoje Com as meninas Né Então aqui Nessa quarta-feira Eu consegui Atingir a minha meta Que era De fazer os dois Biquinhos Passar esse amarelo Na passadeira E no menor E fazer aqui As aplicações Para amanhã Estar só colando Aí gente Eu vim aqui Passar com vocês O verdinho Um pouquinho Para a gente Conversar um pouquinho E para a gente Ver que diferença Que dá Um barbante Bom Na peça Olha para vocês Verem Aqui são Cor comum Aqui o amarelinho Da marca B&B E a gente Vem com o verde Gente Esse verde Aqui da Barroco É um dos projetos Né Que eu tenho Até a gente Estava conversando Entre as meninas Lá do grupo Justamente Gente Sobre isso Né Sobre nós Estarmos Aí colocando Né Esse padrão De qualidade Nas nossas peças Por quê? Porque o barbante Em si Né O barbante Como eu costumo dizer De cor inteira Né Que são essas cores Assim ó Sem ser multicolor Né Eles Muitos deles Né Eles são Lindos Porém Gente Se a gente Passa um verde Né Assim Que não seja Tão bonito Na nossa peça Ela não vai ficar Assim tão legal Né Vai ficar Meio opaco Ali o centro Né E quando a gente Vem com um verde Assim que Que destaca Né Que tonaliza Eu Gente Não tenho nada contra Tá bom As cores E usar a cor inteira Não Não é nada disso Que eu estou querendo Expor aqui Não O que eu Tenho conversado Assim com as meninas É ver Se dá pra fazer Esse padrão E eu creio que dá Gente Por quê? Porque o verde Ele é só Um detalhe Ali nas nossas peças Então assim Acaba não gastando Muito Né E outra Nós estamos Numa fase Da nossa vida Que a gente Não está mais Usando Tanto Barbante colorido É Vamos ver se vocês Concordam aí Comigo Né Mas Antes dessa Alta dos preços Né Antes aí Da Covid O barbante Ele A gente achava Que ele era caro Né Os barrocos Os barbantes mesclados A gente achava Que ele era caro Depois que a gente Foi ver que A gente era feliz Né E ali E não sabia Então assim A partir do momento Né Que as coisas Precisaram ser Assim um pouquinho Né Mais Em conta O que a gente fez? A gente começou Né A estar Economizando Os nossos mescladinhos E foi isso que aconteceu Então até hoje Né Eu acostumei A trabalhar Aí dessa maneira Que é o que? Reduzindo O custo De material Porém Não deixando Ali né A peça Perder seu charme Porque não adianta Nada a gente Cortar tudo Né Querer que a nossa Cliente Compre ali Uma peça Assim Barata Uma peça Né Que às vezes Até é bonita Mas a gente Não oferecer Assim Alguma coisa Diferenciada Ali para as clientes Né Então assim O que eu Vou tentar Fazer Esse ano Né É Colocar Não me preocupar Tanto com a cor Da flor Né Não me preocupar Se vai ser Mesclado Se não vai Porque eu quero Fazer Né Com que A A A segunda cor Aqui né Que é o verde Seja uma cor Assim mais Linda Né Uma cor Assim mais Inteira Porque Porque Aí eu sei Né Que alguma Das partes Vai se destacar E como as cores Né Que a gente Compra Hoje em dia São tão lindas Tão intensas Não há assim Uma necessidade Da gente Tá Né Se preocupando Em comprar Um rosa bonito Um vermelho bonito Né Lógico Se for uma encomenda A gente Tem que dar Os pulos Né Mas gente Sobre isso A gente pode Né Tá fazendo Com a cor Do próprio Barbante Mesmo Desde que Uma das cores Se sobressai Aqui no caso Né O meu planejamento Aí pra esse ano É a cor verde Né De ter cores De qualidade No verde Tá Porque aí Eu vou conseguir Né Fazer aqui Um destaque Na Na minha peça Né E como eu disse Pra vocês A gente sempre Usa pouco Né Não é aquela coisa Assim que vai Tá cheio De barbante Aliás Cheio de verde Nas peças Né Aí É É um dos planos Né Também pra 2024 É esse Né Focar aí É Pra usar Os verdes De qualidade Né Tem umas cores Gente Que são lindas Também Que eu ainda Não experimentei Que eu quero usar Aqui na minha cidade Tem Milano Né Também Que é muito lindo Os verdes dele Mas tem manchado Né Então assim Eu já eliminei De vez Eu Até faço assim Alguns testes Mas confesso pra vocês Que não é sempre Então se toda vez Que eu for comprar Eu tenho que fazer um teste Eu já me sinto um pouco insegura O barroco também solta tinta Solta Mas não é gente Igual Né As outras marcas Que a gente tem que tá se preocupando Sempre Né É Comigo 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 nunca soltou Barroco Embora Que as meninas Relatam aí Nos vídeos Que a gente vê nos comentários Que com ela Já soltou Né Então assim Não é todo barbante Que ele é perfeito Não Então a gente tem que tomar Esse cuidado Né Só que a gente Comprando uma marca Mais confiável Limita E muito Né Aqui a A nossa Como que eu posso dizer O nosso tempo de serviço Né E olha gente Que diferença que dá Essa florzinha aqui Gente Lá é uma aplicaçãozinha De girassol comum Só que o miolo lá Era grande Tá Ele tinha assim Ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem Mais perto Ela tinha um miolo fechado Depois tinha os pontinhos Abertos aqui E aí depois Vinha uma carreira Aqui de Como se fosse Um Um relevo aqui Sabe Não sei explicar bem E aí depois Ela vinha com esses Biquinhos aqui Só que vai Ia ficar muito grande Gente Muito grande mesmo Né Esse aqui ó É o tapete Menor né Esse aqui é o tapete Menor Então assim ó Ele vai ocupar Um bom tanto Aqui do canto Então eu deixei Né Assim Menor Porque se eu fosse fazer Do tamanho que tava lá Gente Com né Com três carreiras aqui Ia ficar enorme E não ia assim Ficar assim Tão né É bonito Aí assim Vai ficar detalhado Aqui no canto Né Então tá aqui As aplicaçõezinhas aqui Estão prontinhas Né Tá assim gente Por quê Como eu não confio Né Assim Só em colar Eu fui deixando Os fiozinhos aqui Do amarelo Eu deixei só um pouquinho E do verde também Porque são mais caros Né Mas aqui do miolinho Do Marrom Eu deixei um tantinho Né Eu venho aqui Na minha peça Na minha peça Ai que eu não cortei O verde Da minha tesoura Não tá aqui Mas eu venho aqui Na minha peça Pego esse fiozinho Do centro Costuro Colo em volta Depois eu venho Nesse próximo fio aqui Costuro mais uns pedacinhos Colo em volta E aqui no final Aqui ó Vai ser só uns pontinhos Mesmo Né Não tem como eu passar verde Em todos aqui Vai ficar até estranho Mas assim Essa parte aqui Do miolo ali Tando né Bem Coladinha Não vai dar problema Né Em outras Em outras Outras partes Né Não vai assim Soltar Então digamos que hoje Né Já tô com a minha meta Graças a Deus Concluída Esse aqui Só falta aplicação É Esse aqui ó Eu ainda não fiz o arremate Porque é aquele que já tava pronto Mas a passadeira E o outro que eu passei O bico eu já deixei Bem finalizadinho Já escondi todas as pontinhas Esse aqui também tá Ó Tá vendo Eu comecei aqui Né E vim escondendo o fio Até aqui Só que geralmente Eu ainda volto mais uma vez O fio pra trás Ainda pra ele ficar cerrado Né Mas só tá esse aqui Pra arrematar Aí tem as florzinhas Tá Aí agora Eu vou pegar Ai que eu esqueci Que eu tenho que cortar O O verde aqui Né Aí agora gente Eu vou pegar Aqui essas Oxi Dei o zoom aí Não vi Peraí gente Gente Vocês não ligam não Que esse celular tá doidão Faz tempo que eu não limpo A memória dele Tá cheio E esse que ele tem memória Esse aqui tem um cartão de memória Né Então esse aqui Eu já vou deixar fechadinho No saquinho E já vou deixar lá no sofá Do meu ladinho Essas florzinhas O barbante pink Né E esse mesmo verde aqui Que eu vou tá usando Pra fazer essa aplicação aqui também Porque daí à noite Né Eu vou adiantar Essa aqui Como eu falei pra vocês Esse aqui Acaba não sendo tão difícil Vai ser mais difícil Pra colar Porque é vários Né Mas pra fazer Gente Eu vou pegar aqui O verde daqui de trás Vou subir aqui Vou fazer o botãozinho Vou fazer a florzinha É Não vai assim ser tão complicado Então como nesse aqui Já tá pronto Né Agora tá Graças a Deus Só os dois adiantados Aqui só falta As saídinhas aqui Né Vou fazer duas florzinhas Dois botãozinhos E uma florzinha menor Assim do lado Então assim Esse aqui Tá fácil Tá simples Né Então como meu esposo Vai chegar Eu já vou pegar Minhas coisinhas Já vou deixar lá na sala Né E aí vou fazer mais um pouco hoje Porque gente Eu quero terminar Né Tudo hoje Pra amanhã de manhã Eu já pegar colando Já essas produções aqui É Os meus sobrinhos lindos Vão vir ficar aqui Amanhã de novo Né Minha sobrinha tá trabalhando Agora esses dias de diária Porque Ela não tava indo fazer Na casa que ela trabalha Ela não tá indo É por esses dias Né Porque não tá tendo aula E aí fica complicado Que daí ela tem os dois meninos E tem mais os dois meninos Lá da cunhada dela Né E aí fica Da ex-cunhada Né Daí fica muita criança Num pedaço Ela não consegue fazer nada Aí ela não tá indo Né A irmã das crianças Que tá cuidando das crianças E aí ela tá ficando em casa E eu falei que dava Uma olhada nos meninos Se ela precisasse fazer uma diária Agora por esses dias Que andou aparecendo Mas ela não tem com quem Deixar as crianças Né Aí eu falei pra ela Que eu olhava E aí ela vai E aí ela vai Trabalhar amanhã E um dos meninos Vai ficar aqui em casa E o outro vai ficar lá na vizinha Que tem uma criança pequena Lá ele gosta também Então já o rendimento Já cai um pouco Né Porque os meus meninos Os meus sobrinhos Fez nessa quarta-feira Agora é quase sete horas Já deve ser porque Eu comecei a gravar Era seis e quarenta Se eu não tô enganada E já deve ser quase sete horas Eu vou me agilizar aqui E amanhã de manhã Eu volto pra falar pra vocês Se eu conseguir E já vou começar a fazer A colação e da costura Né Das aplicações Amanhã Em nome de Jesus Mas já tô bem contente Né Que eu consegui aqui finalizar Tá muito quente Meu olho tá Que tá ardendo Né Eu não sei se é É tanto por causa Que eu não tô conseguindo Usar o óculos ainda Porque eu tentei pôr Gente Ainda incomoda muito Trás da minha orelha Sabe Tá bem dolorido ainda Então assim Eu não sei se é por isso Ou se é por causa do calor também Porque tá muito quente Muito Tá muito abafado Ventilador o tempo todo Né Daí acho que a gente Acaba ficando com os olhos Aí bem ressecados Né Mas Glória a Deus Né Tamo vencendo aqui As batalhas do crochê É isso Então Vamos pra mais uma batalha Né Que ainda não acabou o dia Aqui do crochê Eu sou assim Gente Tem vezes que eu não faço Nada de manhã Tem vezes que eu não faço Nada de tarde Mas se eu tenho tempo Eu pego e faço Né Então hoje que tô precisando mesmo Hoje é dia de pegar E fazer aí com certeza Né Então é isso Bora lá E até amanhã de manhã Bom dia gente Tudo bem com vocês Quinta-feira Por aqui Começando aqui os trabalhos Sete horas e trinta e três minutos Já tomei meu cafezinho Já tô aqui Né Pra fazer aqui As minhas aplicações Essas aqui Gente Tavam prontas ontem Né Agora só falta Né Costurar e colar Daí ontem Gente Eu tava Pra fazer Essas aqui Que são umas pink E eu até comentei com vocês Que eu ia fazer só Aplicações Né Deixa eu puxar aqui Ai Que eu ia fazer só Aplicações mesmo A partir dessa aqui Mas gente Eu tava olhando lá E aí eu fiz uma Esse barbante aqui Ó Tá vendo Elas ficaram praticamente Do mesmo tamanho Só que ele tá tão macio Tão delicado Que eu pensei de fazer Quase igual tá na foto Que lá na foto Tá assim Tem três flores Né E aí tem duas folhinhas Aqui Né E duas folhinhas Aqui Aí na terceira Flor que tava aqui No meio Também tinha Então o que eu pensei De tá fazendo assim Colocando duas aqui Duas aqui E uma folhinha aqui Na curva do tapete Eu acho que não vai ficar Tão grande Com duas Né Então ontem Eu fiz aqui As quatro Florzinhas aqui Pink Ó E fiz Eu acho que Vinte folhinhas Dessa daqui Tá Eu ia fazer Gente Com esse mesmo verde Aqui Que é O verde gramado Né Esse aqui Só que aí É Na foto Tá esse verde Mais seco Assim Né Essa cor Assim mais Mais sequinha Não tá assim Vivo E aí Eu fiz Com o verde Folha de louro Tá Então Cada Base do tapete Né São duas Vai ser Vai ser Duas flores Pro par Né Pra cada Ponta E lá Uma pra cada Ponta Da passadeira Né Então aqui Já tá tudo Pronto As folhinhas Ó Eu não deixei Muito grandinho Porque geralmente Na flor Eu deixo Grande Pra costurar O barbante Agora Nessa aqui Como o barbante É mais caro Eu só deixei Um pouquinho Então eu vou Abrir aqui Né No fiozinho Vou amarrar Lá na peça Depois eu venho Só colando Em volta Que aí Fica bem certinho Né Fica bem firminho Aqui ainda falta Passar as pérolas Tá Eu vou Tá colocando Pérolas nessa Porque lá na foto Eu observei bem certinho Tem pérolas E dá um ponto de luz Bem bonito Ali na peça Né Então Começando os trabalhos Por aqui Graças a Deus Ontem consegui adiantar Bastante Aqui essa parte Né Então hoje É só Na parte da manhã Eu pretendo Costurar E colar Tudo Tá Agora na parte Da primeira etapa Eu quero ver Se eu costuro Tudo E depois eu venho Só colando Pra não ter que ficar Tirando e colocando Né Linha de seda Pra Tomar mais Precaução Assim Então eu vou Pegar né Por exemplo Esse aqui O tapetinho Do girassol Vou ver certinho Aqui onde vai ser colocado Vou vir aqui Vou costurar O que dá Aqui no centro Né Vou posicionar Vou costurar Aqui o que der E aí depois Eu só venho levantando As beiradinhas E colando Né Não sei se eu vou colar Nessa mesa aqui Ou na minha mesa Lá da cozinha Né Que ela é uma mesa Mais velhinha Pra Né Deus o livre acontecer De cair Nessa branquinha Aqui Mas é Só mais Bastante cuidadosa Assim Talvez dê pra colar Aqui mesmo Né Seja mais prático Pra mim Já que tá tudo Aqui em cima Então a primeira etapa Vai ser costurar Agora E depois eu venho Só né Com a linha De polipropileno Que daí Né A gente Só fazendo Mexendo com uma coisa Não tem que ficar parando Apagando fogo Acendendo E tomando aquele monte De cuidado Né Aí a tensão Já fica voltada De maneira diferente Né Então é isso Gente Antes das oito Aqui já estamos A todo vapor Queria muito Hoje conseguir Terminar na parte Da manhã E logo em seguida Né Eu tá gravando A produção do mês Aproveitando que Essas peças Estão aqui Eu ainda tenho Algumas aqui Ainda na parte da tarde Eu vou levar meu pai No médico Né E aí eu tenho Que entregar Dois pares de tapete Né E se eu conseguisse Gravar antes Eu já conseguiria Mostrar Eles ainda Na produção do mês Né Mas vamos ver O que Deus prepara Né Às vezes acontece Algumas coisas no caminho Não dá tempo De fazer as coisas direito Mas eu já tô Bem contente Aqui já Com o meu trabalho Até aqui Ontem eu fui Fazer as basezinhas E terminei As aplicações Já eram umas dez horas Aí que eu fui tomar banho E vim dormir Mas é assim mesmo Né Se a gente Quer alguma coisa Tem que ter um pouco De determinação Um pouco de sacrifício Né Se eu tivesse ido Ontem simplesmente Descansar Agora na parte da manhã Eu tinha que fazer Todas essas folhinhas Né Então eu coloquei Na minha meta Ontem Né Deixar pronto Pra que hoje Eu só fizesse Essa parte Graças a Deus Deu certo Né Então bora lá Fazer aqui Né As As nossas Costurinhas Aí Pra depois Né Vir Já colando Né Aí eu venho mostrando Pra vocês Daqui a pouquinho Tchau 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 aqui com a linha de polipropileno, mas daí a cor do miolo eu já colei, colei um pouquinho do amarelo desse lado de cá, só que sempre sobra frestinhas, né, pra eu poder tá entrando com o fio de polipropileno. E aí agora, né, fica mais prático, que daí eu já vou separando e depois eu só venho colando, tá? Então agora eu vou terminar de colar as outras aqui, meu sobrinho acabou de chegar, e aí eu já vou deixando, né, tudo assim alinhadinho, pra depois eu só vir colando com a linha de polipropileno, né? Mas tá ficando bem, bem lindo, né? 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 Se inscreva no canal. 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 Como que eu posso dizer? Primeiro foi pra crochê mesmo, sabe? Mas eu acabei misturando algumas coisas particulares lá. Então, assim, bastante gente daqui tem amizade lá, né? Então, assim, são pessoas conhecidas. Então, assim, são pessoas conhecidas, amigos e não clientes assim em si, né? Então, eu não sei se deveria fazer outro ou se não, ou se a gente vai aí mudando, né? trocando ali a aparência, né? Do Instagram, né? Do Instagram vai voltando, né? Do Instagram vai voltando ele pra mais profissional, só que mesmo assim, eu não compartilho muita coisa diferente lá, né? Não é assim, é, deixo de postar crochê pra ficar postando lá coisas pessoais, porque nós temos a vida assim, mais reservada, sabe? Não gosto muito de ficar compartilhando, assim, não é que eu não gosto, não é que eu escondo, é que não tem necessidade. Na minha cabeça não tem necessidade de mostrar quando eu saio, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Acho que publiquei lá alguma coisa sobre o meu aniversário, às vezes mando foto dos meninos, assim, alguma coisa que eu quero que fique salva ali. Mas não sou assim de todo dia, tá postando alguma coisa diferente. Então, tá bem neutro lá, né? Se, eu acho que se fosse pra eu fazer essa transição, né? Do pessoal aí pro profissional, era tranquilo, não, acho que não teria necessidade de fazer outro, não. Mas eu tenho, tá, gente? Instagram é arroba crochê da Gioficial, tá? Se vocês quiserem seguir lá, é o mesmo nome, né, da minha página principal aqui do YouTube, que é o canal de passo a passo, que é crochê da Gioficial. É facinho de achar, só que o G é com H, tá, gente? G, I, H, crochê da Gioficial. Vocês procurarem lá, parece bem facinho, né? Que tem outras G lá, mas são sem H, né? O meu, acho que só tem o meu lá com H, então, é bem facinho de procurar. Então, aqui, ó, a gente já abri todas as folhinhas, né? Fica mais fácil, depois eu só vou ali, passo e amarro, né? As folhas já estão com pérola, já. É um trabalhinho delicado, né, gente? Como a gente sabe, a aplicação, né, é... Tem que ser um trabalho, assim, um pouquinho mais caro, realmente, porque ele dá mais trabalho mesmo, né? O problema é que eu vendi esse tapete aqui, peguei pra fazer ele, na verdade, né, que foi me dado ali o material, apenas por 100 reais. Não acho que eu tenho prejuízo, não. Um tapete desse aqui, gente, dá pra vender uns 180 reais, né? Tranquilo, dá pra ter mais. Mas, no caso, eu não vou estar tendo prejuízo, não tive que sair comprar material, né, e tal. Mas, mesmo assim, dava pra ganhar um pouquinho mais, por conta das aplicações, né, gente? A gente sabe que dá trabalho essa parte aqui, né? Mas, tudo bem, por isso, glória a Deus pelo nosso trabalho, né? Sempre acontece aí, acho que ontem eu tava vendo um vídeo ainda de uma amiga crocheteira, que ela tava falando, né? Quem nunca deu uma errada no orçamento, que atire a primeira pedra. Isso acontece, gente, meio direto, né? Mas, mesmo assim, eu não tô tendo prejuízo em só fazer, né? Só a minha mãozinha de obra aqui. Então, tá assim, gente, agora eu vou virar a minha passadeira. Essa aqui já é a passadeira, eu já quis fazer direto por ela, né? Pra não ter, assim, problema depois. Agora, eu vou virar, tá um pouquinho escuro aqui pra vocês, ó, que o sol já tá virando, né? E aí, eu vou, agora, dar continuidade aqui e vai. E tá dando certo, né? Vai dar tempo, graças a Deus. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Obrigado. 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 Gente, terminei aqui, olha o tantinho da minha vela que sobrou, mas deu, né? Eu nem sei se teria outra. Olha, gente, fiz todas as aplicações aqui agora, mas agora, gente, do céu, já tá louco de tarde. É, agora são meio-dia e 49, olha, pra vocês verem. Eu já tô com o almoço um pouquinho adiantado, né? Eu fui colando aqui e já fui, né, esquentando lá as coisinhas lá. Aí, agora, ó, tá aqui todo, já todo certinho. Eu vou ver, gente, se eu consigo fazer o vlog, né, dessas peças, porque tá sem vlog lá no canal de vlog, né? E aí, eu quero ver, né, se eu consigo. Opa, quase que cês caem aí, né? Eu quero ver, gente, se eu consigo fazer, né, pra deixar pra semana que vem, porque essa semana tem um vídeo até que eu esqueci lá que ia cair, sabe? Aliás, esqueci de liberar, né? E aí, eu vou liberar ele, acho que amanhã, e esse aqui eu deixo pra semana que vem, pra não ficar sem vídeo lá no canal de vlog. É, vlog mais detalhado, né? Então, eu combinei com a minha irmã que eu ia descer umas duas e meia, né, lá pra levar o pai, que o meu sobrinho tá aqui, né? Daí, a minha irmã chega do trabalho, fica com ele, e eu desço, né, pra levar o pai e ela fica com o netinho dela, no caso, né? Mas eu quero ver, gente, se agora ali, eu vou colocar ela no chão, vou tirar umas fotinhas bem legais, né, vou fazer o videozinho, pra ver se dá tempo de fazer. Eu creio que sim, vai ser meio corrido, mas a gente tem que aproveitar, né, os momentos aí. Eu até falei pra vocês que eu queria gravar a produção, né, do mês. Virar aqui, gente, pra vocês me ver, deixa eu puxar o fone, que senão vocês não escutam nada, né, eu falo muito baixo. É, eu até comentei com vocês que eu queria gravar a produção do mês, que ainda tinha umas coisas aqui pra fazer, né, mas, gente, não vai dar, não tem condição, não tô com cabeça também. Ai, como diz a minha amiga Tati, tô morta com farofa por cima ainda, porque tá corrido, né, e tá calor demais. Aí teve que fechar a janela, porque senão apagava aqui a vela, né, até que tá um ventinho mais ou menos hoje. Então, assim, eu quero ver se eu faço esses vlogs, tiro as fotos, tudo bem certinho, né, vou deixar pra vocês aqui também. É, no final, né, a fotinha aí pra vocês, foi um misto de pontos, né, não tem, assim, uma videoaula certa ali, concreta, né. Pronto, gente, agora o problema é outro, a memória do telefone parou aqui. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer aqui certinho, daí eu falo, né, pra vocês, mas tô bem cansada, antes tinha que ter lavado o cabelo, nem lavei, tá um brilho ceboso que só, mas faz parte, né. Hoje tem culto, quinta-feira tem culto, eu quero ir no culto hoje, que sábado eu não fui, né, que eu não tava muito legal. Aí, então, é dia de lavar o cabelo, ficar bonita, né, pra ir pra igreja adorar o Senhor, né. Então, tá assim, gente, vou arrumar o almoço agora, e aí depois eu venho falando pra vocês aqui que se eu consigo gravar ou não. Mas eu vou fazer força pra gravar, né. E pelo menos as fotinhas, as imagens eu vou fazer pra vocês, tá bom? Então, gente, tive que colocar assim pra vocês verem aí, arrastei sofá, arrastei tudo, ó. Ai, não cabia, gente. Mas, ó, finalizei, né, eu nem medi, gente, mas eu acho que ficou com 75. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus, é só coisa que voa. Vou pegar aqui só pra gente medir meio por cima, eu nem fiz o vlog ainda, gente, tô achando que não vai dar tempo, então eu só vim mostrar pra vocês aqui pronto, tá? Pera aí. Pronto, minha fita tá enrolada, porque na pressa ali, né, fui colocando ali, ó, mas deu 76, né, com o picô, tá? E a largura deve ter ficado uns 50, com certeza. Ficou bem larguinho, ó, 54, né, sem o picôzinho. Mas, gente, ficou lindo demais. Aqui não vai dar pra vocês verem muito bem, Aqui, ó, a janela ali toda aberta. Deixa eu vir desse lado pra ver se pega melhor, assim, os detalhes, ó. Ficou muito lindo, né, gente? Ai, ai, mas cansei, viu? Almocei, os meninos ainda tão almoçando ainda. Deixa eu abaixar que fica melhor. Aí, os meninos ainda tão almoçando ainda. E eu falei, vou arrumar aqui, vou posicionar, né, pra gravar o videozinho pra elas, pra mostrar. Então, assim, gente, não tem, assim, um ponto, né, definido aqui que eu fiz, né? Eu fiz bloquinho, preenchi com pontos altos, ó, em volta, mais uma carreira de ponto alto aqui, né, do amarelo. E vim adaptando o bico, né, esse bico aqui foi múltiplo de 15, se eu não tô enganada. E aí, no caso, eu vim contando pra dar certo aqui, ó. Eu fiz primeiro aqui essa parte, né, que é melhor que fique mais certinha. Depois, aqui na lateral, eu vim adaptando. Ficou bem, bem lindo, né? Na encomenda, gente, era tudo barroco. Mas eu até comentei, né, com ela. Se for fazer tudo barroco, tem que ser uns quinhentão. Sem choro, né? E daí, ela falou que podia ser assim mesmo, né? Com esse amarelo aqui, que é lindo, que é o amarelo Minions da B&B. E é o marrom comum, né? E aí, ficou muito lindo, gente. Ficou top, né? Ó, vou deixar assim pertinho pra vocês verem, né? Ficou lindíssimo. Agora, eu vou colocar o outro aqui, né, pra gente finalizar. Vou ver se eu tiro mais umas fotinhas. Mas não tá dando uma resolução muito boa aqui hoje, não. Por causa que o sol já virou, né? E daí, daqui, eu pego a claridade da janela. E de lá pra cá, não tem espaço, né, pra eu ficar. E aqui já é a cama, ó. Não dá, né? Mas eu vou tirar umas fotinhas mais legais e vou deixar pra vocês aí no final. E olha esse, gente. Que lindo que ficou, né? Ficou bem delicadinho aqui as aplicações, ó. Né? Ficou bem certinho. Essa folhinha ficou um pouquinho redondinha. As outras eu não deixei encostar aqui, ó. Mas essa aqui e uma daquela de lá pegou. Mas tá bom. Os parzinhos ficou igualzinho, né? E aqueles lá ficou mais afastadinho. Esse aqui, gente, é o Tapete Maravilha, né? É como aplicações. É só vocês procurarem aí no YouTube, né? Tapete Maravilha. Que vocês já vão poder aí encontrar, né? Esse aqui, olha, gente, pontinha pra cortar. Pra mim que eu já tava arrematado isso aqui. Eu acho que não sei se foi a passadeira que eu arrematei. E pensei que arrematei tudo. Mas ficou muito lindo. Aqui deu 1,77. E aquela outra passadeira deu 1,87. 10 centímetros de diferença. Então, o que era pra ser 1,80, um passou, outro faltou. Ó, os tapetinhos, né? E aqui as passadeiras com aplicação aqui e aplicação aqui. A passadeira, gente, eu fiz uma carreira mais do que os tapetinhos menor, né? Porque pra ficar um pouquinho mais largo. Aí a gente olha assim, parece que tá tão pequeno, gente. Deixa eu levantar aqui. Mas é por conta do outro ser retangular, né? Nossa, quando eu coloquei aqui no chão, eu falei, não, a medida não bateu. Só pode. Mas não tem nada a ver, gente. Ó meu pé aqui. Não tem nada a ver. É por causa de outro ser retangular, né? A impressão que a gente tem é que tá menor ali a peça, né? Mas é... Não foi bem isso, não. Olhando assim, eu pensei, nossa, tá errado isso, né? Mas não é. É porque é oval, né? A gente tem essa aparência. Ele fica, né? Com essa aparência de tá aí um pouquinho menor. Mas tá lindo, né, gente? Perfeito. Gente, vim finalizar aqui o vídeo com vocês. Eu consegui gravar o vlog, mas eu não consegui arrematar as peças pra tá levando. Gente do céu, tá muito corrida, que tá muito quente agora. E já são duas e trinta e oito. Eu tenho que levar o pai lá embaixo, né? Comuniquei com a minha irmã um pouquinho mais tarde. Mas já mesmo assim, já tô atrasada. Tenho que passar a entregar, né? Isso aqui ainda. Tinha que levar uma pronta entrega lá embaixo pra menina ver. Mas ela disse que teve que sair. Que ela vai na mãe dela, parece uma coisa assim. Só que... Ela falou que pode ser a qualquer hora também, né? Que é perto ali do pai também. Então, se eu não conseguir levar, eu levo outro dia, né? Mas eu queria levar porque ela disse que a cunhada dela quer ver umas peças também. Ainda tem umas coisinhas aqui na pronta entrega, né? Aí eu vou ver se eu consigo só entregar lá a capinha da Bia, né? Mas, gente, foi uma correria total aqui. Venci as encomendas, né? Lindo, lindo, perfeito. Vou ver se eu consigo editar o videozinho pra vocês. Deixar aqui no final, tá? Pra vocês estarem vendo como ficou aqui no chão, né? Eu mostrei pra vocês aí um pouquinho, né? Mas a fotinha parece que fica mais certinha, né? Mas quero agradecer você que esteve aqui comigo nesse vlog gigante. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, pessoal, tá? De um comentário pra ajudar, né? Aí arranquear os nossos vídeos. Que isso faz muita diferença pra nós criadores de conteúdo, né? Se inscrever aí e... Tá interagindo da maneira que você pode, né? Tá muito corrido agora o final do ano. Mas, né? Se você deixar comentário, quem sabe você consiga compartilhar em algum grupo de crochê. Já fortalece bastante aqui, né? O nosso canal, tá bom? Um beijão pra vocês, pessoal. Não vou nem conseguir me despedir direito porque tá muito corrido. A gente se encontra aí, tá? Nos próximos vídeos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.